Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Vocês pediram e nós vamos estar fazendo aqui a lista das motos de alta cilindrada com mais incidência de roubo e furto do país. Essa lista não é pelas motos novas, mas sim as motos que mais tiveram boletins de ocorrência de roubo e furto no país, tá bom pessoal? Em décimo lugar então, Honda CB500F, a moto em décimo lugar com a maior incidência de roubo e furto do país. Nono lugar, BMW F850R. Sétimo lugar, Yamaha XJ6N, essa moto também com uma grande incidência de roubo e furto. E aí, qual vocês acham que é a número 1? Logo, logo vai estar aí. Sexto lugar, BMW F800GS. Quinto lugar, Yamaha MT03, é uma moto que não é de alta cilindrada, mas se enquadra dentro desse perfil de moto esportiva também. Quarto lugar, Yamaha XT660R. Essa moto não é tão nova, mas tem sim uma grande incidência de roubo e furto. Teve uma época aí de 2011, 2012, nessa faixa aí ela teve uma grande quantidade de veículos roubados. Terceiro lugar, BMW 650GS. Segundo lugar, que é uma moto que já é uma moto pouquinho mais velha, a NX4 Falcon. E em primeiro lugar, é uma moto que já tem aí desde o farol redondo, a Hornet. A Hornet é a moto de alta cilindrada com mais incidência de roubo e furto no país. Beleza, pessoal? Então, se você tem uma dessas, você é um imã de assaltante praticamente. Você tem uma mira nas costas aí, né? Então, entre em contato com a BNP se você tem uma moto dessa. E se você não tem uma moto dessas também, sem problema nenhum, solicita uma cotação. A gente está à total disposição de vocês. Um abraço! Um abraço!